Bom dia, aqui é do canal Ouro Doce. Essas são minhas caixas de jetaí. Aqui é a parte frontal. Quando que eu fiz um túnel na base dela. Daqui eu adiciono esse aqui para formiga, se quer colocar, se o cliente quer ou não. Eu faço de quatro módulos, três módulos, com madeira grossa, canela louca. Aqui o túnel vai, começa aqui e sai lá atrás. E daí aqui eu faço a meldeira às vezes de acetato, assim. Ou às vezes de madeira, assim. Parte interna para elas passarem. Daqui eu acrescento uma melgueira, assim, duas melgueiras, porque as aqui é bem grande. Eu faço um acetato, né? A sombra. Está aventando um pouco aqui. Aqui em frente, ó. Agora vou acertar. Isso aí. É assim. É, acrescentar mais um módulo. Esses módulos são bem de 12 por 12 por 6. Eu tenho caixa de 10 por 10 por 6, 13 por 12. Essa é a de 12 por 12. Vai para um cliente. Essas caixas. Caixas ímpar, né? Como eu tenho a modelo AF também. Aqui acrescentei essa tampinha para se quer acrescentar essa parte do pet, né? Já ajuda bastante para as formigas, né? É um sistema de madeirinha, assim. Pode ser acetato. Pode ser outro. Plástico em encadernação. Estou usando bastante também. Esse plástico duro de encadernação é muito bom. Uso também para divisórias também. Agora só me caiu. Chamo aqui o plástico. Daí eu escolher a suela, né? Gravando com uma mão fica um pouco mais difícil. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá.